Bom dia, boa tarde, boa noite Quero falar que é o Wilson Santos Do Maravilha aí com vocês Espero que esteja comigo, que está tudo ótimo Hoje eu vou levar vocês Em um fornecedor que eu achei, tá? De recondicionamento de amortecedor Procurei por vários lugares aí Recondicionar o meu amortecedor da minha CB300 Onde os caras estavam querendo cobrar o valor do amortecedor novo Aí eu falei, não comprei, então é melhor comprar um novo Estava em torno de 600 reais Aí eu caí na besteira de comprar um paralelo Porque estava sem condições de comprar um amortecedor de 600 reais, né? Comprei um paralelo por 200 e... Acho que foi 280 reais, se não me engano Só que, meu É uma merda o amortecedor, pessoal Uma merda É muito mole Se coloca dois, fica batendo Não tenho confiança de fazer curva com esse amortecedor Porque ele não segura Ele não tem pressão pra segurar Parece que só tem mola Não tem o amortecedor Mercador, eu não recomendo Eu fico até um vídeo aí falando do amortecedor Mas eu não recomendo Amortecedor paralelo Sem chance Aí conversando com várias pessoas Procurando, né? Encontrei meu mecânico que mexe no meu carro Meu mecânico de confiança mexe no meu carro E também tem uma... Ele tem uma phaser E ele encontrou esse rapaz Aqui no Paulo e Sérgio, São Bernardo do Campo E, meu Super... Eu acho que o valor que ele tá cobrando É o valor que todo mundo devia cobrar Porque... Recondicionar o amortecedor de moto Não é tão difícil assim Você tem que ter o equipamento Certo? Mas não é tão difícil assim Então não deveria ser Custar tão caro assim O cara chegar e cobrar um valor De 600 reais Num arrecondicionamento de moto De um amortecedor de moto Eu não sei se cada um é um valor Se é tudo... Entendeu? O meu primeiro serviço lá Eu não tenho certeza Qual o valor que é O caminho também eu nem lembro, pessoal Tô dando umas voltas aqui Mas depois eu vou deixar o endereço certinho Vocês procuram no mapa Google lá Também nem lembro também Onde que é assim Como eu vi só uma vez Não peguei o endereço Seja mais ou menos que é por aqui Acho que não é pra baixo Paguei super barato Vou pagar super barato Essa manutenção no... Nesse... Nesse... Nesse recondicionamento do... Do amortecedor Eu acho preço justo Todo mundo sai ganhando O mais que você ganha essa rua Eu vou andar de baixo É uma das duas Deixa eu ver se é essa aqui Senão essa é a... Essa mesmo Chegamos aqui, pessoal Beleza? Aí eu vou ver se eu posso deixar o contato dele aí Beleza, meu? E aí, tudo bom? Tudo bom? Jóia O amorcedor lá do... Dessa bosta, hein? Tudo bom? Tudo bom? Tô filmando aí Vou divulgar seu trabalho aí, velho Porque eu gostei, tá ligado? Beleza Beleza? Depois desse contato aí A gente coloca lá no YouTube lá Você também tá no YouTube? Tô Faz tempo, faz É o Wilson da CB300 Você... Você que é o da CB300? É Pega... Você passa cartão? Ou faz... Quem faz Pix? Também É melhor Pix, pelo menos você não paga a taxa do cartão, né? Tranquilo Pode ser, não tem problema não O amorcedor é aquele que tá embaladinho dentro da churrasqueira Ah, eu sei Beleza Aí eu vou divulgar Aí você me dá um cartão Vou tirar foto Colocar lá Eu vou fazer melhor Semana que vem Você consegue passar pra pegar os adesivos novos? Claro Consigo Passa Passa Aí a gente faz a divulgação certinho pra você Exato Beleza? Aí fica show Aí acerta lá com... Ela resolve lá com você Maravilha Obrigado, Fianna Bom, pessoal Vou terminando por aqui Depois a gente volta aí com o contato com o pessoal, tá bom? Forte abraço Fui